Bom, hoje os alunos da escola José Veríssimo visitando aqui a Câmara Municipal de Rolim de Moura a gente vai conversar com a professora Borel que vai explicar um pouco mais do objetivo dessa visita aqui hoje professor, uma visita com os alunos, enfim, para conhecer um pouco do legislativo Então, essa é a sequência didática que partiu do nosso currículo onde as crianças, elas estudam nesse bimestre os três poderes então ela vê a composição do poder público e juntamente com a professora Denise e com o apoio da nossa diretora Adriana nós executamos essa sequência didática e viemos finalizá-la aqui na Câmara dos Vereadores e posteriormente no Executivo ali na Prefeitura A gente tem o objetivo de integrar a comunidade ao legislativo, ao Executivo e ao Judiciário porque às vezes a nossa criança fica muito fechada só naquele conhecimento teórico então nós quisemos trazê-los para a prática e ver que esses poderes fazem parte do cotidiano da comunidade e que nos representam e que através da democracia exercida por meio do voto que eles podem ter os seus direitos garantidos então tem todo aquele trabalho de eleição, de escolha de um representante então a nossa criança precisa aprender que aquele representante votado pelo pai, pelo vizinho, pelo tio ele tem uma função e essa função do nosso representante é o que? exteriorizar o nosso direito, a nossa petição, os nossos anseios e as nossas crianças hoje trouxeram um requerimento para reforçar uma vindicação que a nossa diretora já havia feito que é que a gente está vindicando o asfaltamento do acesso à escola Outra coisa também é mostrar que a comunidade, enfim, o povo pode ter acesso a ele Exatamente, exatamente Com essa sequência didática, o que ficou visível para as crianças? É acessível, não é algo longe, distante deles Então está interligado, é um local que eles podem vir Então a criança sabe que no dia de sessão, quando eles precisam de algo, eles sabem onde buscar Então eles têm a Câmara dos Vereadores, eles têm o Fórum, eles têm a Prefeitura que é o local onde os direitos são garantidos Então o poder público está aí representado na esfera municipal para eles terem acesso Obrigado